Tá Vendo Essa Lágrima Não Volto Já Tentei Mas Tá Difícil Reerguer É Tomba Atrás De Tombo Sem Você, Sem Você Pro Meu Desespero Dentro desse Corpo Quente Tem Sangue De Gelo Dentro desse Corpo Quente Tem Sangue De Gelo Pro Meu Desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedo Tá vendo essa lágrima aqui? Foi você que fez ela cair Tá vendo um isque nesse copo? É porque você falou não volto Já tentei mas tá difícil rever É tomba atrás de tombo Sem você querer O meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo O meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedo Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedo Que comgela o meu orgulho e eu volto no estalar de ansia Que comgela o meu orgulho e eu volto no estiver